Essa é a continuação da série Penteados para Cabelos Cacheados. Esses três penteados ficam bonitos também em cabelo liso. Ok meninas, comece colocando um arco ou faixa no cabelo, se quiser isso é opcional, mas fica muito bonitinho. E separe uma mecha vertical e vá enrolando em direção da superfície da cabeça. Vá acrescentando e enrolando o cabelo até chegar de trás da orelha oposta onde você começou. Agora prenda tudo com elástico e coloque uma flor. Quanto maior ela for, melhor será. E aí está seu penteado bem romântico, bonito e muito fácil de fazer. Uma outra opção é, quando fizer o rabo de cavalo, enrole faixas de cabelo para dentro com seus dedos. Como você está vendo, muito fácil de fazer. E prenda com grampos. Você pode terminar o penteado enrolando somente algumas mechas e deixando o resto solto. E colocando uma flor também. Ou você pode continuar enrolando para prender todo o cabelo. Quando chegar no final, deixe duas mechas soltas e envolvas nesse coque que você fez. Direciona uma mecha para a direita e a outra para a esquerda e prenda com grampos. E aí está pronto um penteado para a noite muito elegante e bem simples de fazer. Esperamos que você goste. Obrigada por assistir. Tchau. Tchau.